Olha o buraco que foi feito através da manutenção da Sabesp. Sabesp esteve aqui fazendo umas canalizações aqui, a semana passada. Fizeram todo o trabalho e depois com as fortes chuvas, olha só o que aconteceu. Um buraco enorme, correndo risco de acidentes, aqui na doutor José Cássio Soares, aqui no Parque São Lucas. Tchau.